Csgo.net, o melhor site de abertura de caixas e upgrade. Vários e vários métodos de depósito e se você utilizar o código Glock, você ganha 40% de bônus. E se você depositar acima de 1 dólar, você ganha brindes de 6,90 até 2 mil reais. Isso mesmo, se você depositar apenas 1 dólar, seu brinde no mínimo é 6,90 e pode chegar até 2 mil reais. Mas quanto maior o valor você depositar, mais caro é seu brinde e pode chegar até 2 mil reais. Link do formulário na descrição. Rapaziada, pra quem não sabe, velho, vamos pegar aqui a roleta do GoldFox, moderador aqui da live. Aqui na livezinha tem a lojinha, você junta pontos e troca por que você quiser, mano. Tem desde sub na Twitch, cápsula de CSGO, mouse, reclado, fone, roleta surpresa, que é a parada que eu mais gosto, react de vídeo, pix, tem de 10, 50 e 100, skin de CSGO, velho. O GoldFox é uma roleta. Ah, ninja, eu consigo ganhar grana? Cara, se você deixar seu celular assistindo a minha live e não pagar nada por isso, não me doar nenhum tipo de dinheiro, você consegue uns 10, 12 reais. Eu vou conseguir aí uma roleta por mês, um pix de 10 reais por mês. Agora, se você for sub, você consegue o dobro, você consegue uns 20, 22 reais. Então vale a pena, cara, assistir minha live. Mas se você for sub, né, você gasta 10 reais sendo sub e ganha 20, tá ligado? Então, vamos que vamos. Ainda me ajuda, né, obviamente. O GoldKissMD2 na roleta dele, lembrando que é a roleta exclusiva pra sub, que é 80% de chance de vir 2 dólares, 10% de chance de vir 6 dólares e 10% de chance de ele conseguir uma skin de 30 reais. Só que, como não tem como comprar gift card de 2 dólares, o 2 dólares vira 3 e esse aqui de 6 dólares vira 5. E a skin de 30 reais é 30 reais no CSGO.net, que no caso seria 5 dólares também, velho. Então vamos que vamos, porque eu não tô conseguindo passar meu cartão de crédito. Então vamos lá, MD2, o que vier agora não vai importar. É, o Gold teria ganhado 3 doleta. Agora é o que vale. Ai, quase ganhou 5 dólares no CSGO.net. É, Gold, tu ganhou 3 dólares no CSGO.net. Passa tua conta no meu privado. Ó, tamo aqui na conta do Gold, ele pediu pra gente ver a primeira semanal. Se não for Profit, joga no Upgrade. Se for Profit, a gente joga também. Se vir a casa imóvel, a gente vai jogar pra Dragon Lore, justamente pra não vir. É, Gold, isso aqui. Tá, maluco, filho. Abriu uma caixa de 10 coins, veio 2. Ninja, cola nos Profits do Discord e vê o que consegui com 2 coins. Agora. Eu vi isso aqui, mano. Código GlockDoug. Caralho, mano. 50 centavos, sei lá, 30 centavos de dólar pra quase 100 dólares, mano. Ganhou muita grana, papo reto, filho. Mas tu deve ter feito vários Upgrades também, né? Eu vi isso aí hoje, Gold. Fez o bagulho certinho. É o quê? É o quê? Ah, é o alfabeto, pô. Todo mundo sabe que o ZK é um fumante. Gold, eu acho que a gente vai ripar, hein, pai? Ih, mano. Isso aqui tá zoado, hein? Ah, uma mortezinha. Pelo menos nem tu sai daqui, né? Tu tem certeza do hip? Já eu não. Eu não tenho certeza do hip. É o Profit bolado. 4,46, dá pra usar dois coins nesse Upgrade aqui, quase, filho. Gold, sinto muito lhe dizer, mas você ganhou a gente. Confia, pai. Só confia na Cal. Só confia na Cal. Só confia na Cal, filho. Só confia na Cal, pai. Profeta do CSGO.net. A última é no Drop, hein? Eu vou aumentar essa porra da música. A próxima é no Profit, pai. Esquece tudo. Ah, moleque, bota, morra. Tá maluco, filho? Só Profit hoje, mano. Quarta conta que a gente abre caixa é só Profit, filho. Esquece. Porra, no Drops da música, filho. Drops. Esquece tudo. Depositando 3 doll. 1, 2, 4... 4,50. Gold, não tô logado na Twitchinha. Aceita tudo aí, velho. Mais um, mais um, mais um, mais um. Tem... Ih, tem cunha ainda, filho. No Drops. Vamos pegar uma Safari pra esse baiano. Opa, aí quase veio, mano. Caralho, que insincronismo de insana. Deu até vontade de eu postar no insano. Que isso, pai? Ó, já chegou a Phobos. Deixa essas coins. Sinto muito. Já foi de ralo, filho. Dá pra gente abrir pontos bônus? Tamo quase abrindo uma X-Dog de pontos bônus, hein? Phobos, linda, veio cheio de adesivo. Vamos ver a qualidade. Deixa eu abaixar a música aqui, né? Deve tá muito alto pra vocês. É, nem um adesivo caro, né? Mas tá bom. Não, tá bonita. É, não achei não. Não achei muito da hora não, velho. Mas tá bom pelos adesivos, né? Acho que a gente é diferenciada. Ah, pegamos um agente já. Já aceitou tudo, pai. Que isso? Pré-visualizar fala. Nem dá pra ouvir direito. E a Phobos... Ah, a Phobos V é melhorzinha, pô. A Phobos V é melhorzinha. Todo 0-22. É, os adesivos são bonitos. Mas na Phobos... A Phobos é uma skin que só... Só vale a pena botar adesivo se for brilhante. Ou algum holográfico zão bolado. Tamo junto, Fênix. Falou subprime, moleque. Pô, que isso é louco, filho. Pô. Mano, toda vez que a gente abriu... Foi Profit. ZK, tu quer ir hoje ou quer ir amanhã, ZK? Vou dar uma oportunidade pro ZK se ele quer resgatar a roleta dele. Porque tá só sendo Profit hoje. Vai que a gente consegue mais um Profit, né? CSGO.net hoje tá bom. Pô, mano. Quatro vezes a gente abriu o CSGO pro 3 de 4 Profit, filho. Pô, coisa linda, pai.